Joga mais co-drain nessa spray Tudo roxo, observa a night Eles não querem ter da mesma brisa Se contentam em roubar minha paz Faz um mês esqueci de sair de casa E fui pra São Paulo com apenas uma mala Volto cola cheia de dinheiros Disse pra vocês que minha mãe ia ser milionária CUT MC versus Gullio São Paulo versus Pernambuco Grande final da edição 176 da Batalha da Aldeia É a primeira de 2020, porra! Vamos jogar a mão pra cima, mano! Nossa, muito obrigado, porra! A todos vocês que no começo ao fim emitiram essa energia sincera Não vai ser agora que vocês vão abandonar Então eu quero necessitar, porra! 1,2,3, vem! Quero ver matar ele! 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 Passe isso aqui mano, a hora você tá ligado Eu não arrego meu mano, não coloco M se prego Você tá ligado mano, não ramelo por isso Eu que nem se prego, hoje eu bato um martelo De mim você nunca ganha De mim você é só apanha Até porque cê é orgulhos Mas pra na final, meu mano, eu engoli o ego Você sabe muito bem, mano, pode pá que agora eu me imponho Pode ter certeza, eu faço uma rima de respeito, pois esse é seu sonho Mas cê tá ligado, mano, presta atenção, meu mano Pode pá que é remete em outro universo Você é o Gullius, eu tô mais pra Julius Até porque tem dois empregos no universo Por isso que eu mexo até com português Eu faço rima na hora, meu mano, presta atenção que essa é minha vez Então já era maluco, você sabe que a derrota cê sente na pele Só tipo Julius, vou te espancar Traz o xarope da Rochelle Direito de resposta, 30 segundos, Gullius Joga a mão pra cima MC que é MC, tem que manter o proceder Batalha, né, rolê Batalha, né, rolê Mas MC que é MC, tem que manter o proceder Batalha, né, rolê Batalha, né, rolê Ó, você tá fazendo, rimando rápido, meu mano, veja como eu sou ágil Vem que eu tô fazendo freestyle, meu mano, agora já te acabando Pô, eu faço o que aqui é sem caô Vou te bater até ficar branco Nem comecei e já ficou Vem que eu tô fazendo freestyle, meu mano, fala de xarope Olha só que eu tô fazendo freestyle improvisada Os MCs de deste lado tá deste lado Vem que eu tô fazendo, te ganhando com a Natasha Vem com a Natasha, você não entende Mano, vê como é que eu faço Olha só que eu tô fazendo freestyle, meu mano, no improvisado Porque eu mostro que tu é, moleque Fazer um Speed Fall forçado, meu mano, não te faz um deus do rap Yeah, 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 yeah Primeiramente, obrigado Vamos pra votação Barulho para as rimas de Kate Golho 1 a 0, golho, certo Recomece, filho Vai quebrado, eu tô ouvindo aqui por cima Vai caralho, vai caralho, vai caralho Eu tô ouvindo aqui, caralho Faça a mão pro alto Então respeita Vai Roll, 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 roll Vê, 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 vê Olha que eu tô mostrando que eu sou MC Em mim nem falsificado o perigo Escrevido o Gratis Key É isso que eu faço, quem entende que pega Acabando com esse cara, dizendo que é oreca Porque agora a rima não é vagabunda Te acabando, pulando de fase, nem é corda dupla Isso que eu faço, poucos vão pegar Olha só que eu tô fazendo rima Mostro pra impactar, pô Que agora aqui é sem caô O Julius dá uma tapa Eu dei uma tapa Nem me nem é o cut, caô Pô, vê como eu tô fazendo freestyle Olha só que eu vou mandando agora rima em baile Porque a rima sem atura Pedi um MC, bom, trouxeram um M&A em miniatura É isso que eu faço, poucos vão pegar Sabe que eu tô fazendo freestyle agora pra rimar Porque agora eu não faço pose Depois dessa batalha, tô diabético na dã de água doce Ó, é isso que eu tô fazendo Olha a freestyle, irmão, que eu tô fazendo no momento, pô Olha só o que eu faço nessa partida Porra, isso não é meu sonho Isso é toda a minha vida Joga a mão pra cima pra resposta vir daquela forma Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Você que rima não, meu mano é lento Pode ir pra que o nível eu aumento Deixo esse cara aqui no relento É tipo o Júlio, só que se economiza em talento Aê Já era assim que faz Faço rima na hora Sabe que eu sou sagaz Falou do Júlio, mano, seu sangue eu vou derramar Não colamos com o Greg, a gangue é do senhor Omar Aê Respeita o suco de fruta Aê Cê tá ligado, meu mano? Faço rima na hora É que eu tô somando Rap também é minha paixão Gangue do senhor Omar Já sabe que cê vai parar no caixão Até porque, só pra quem entende Eu faço a rima, mano, e cê não me surpreende Falou de Cris? Bota o óculos no caminho Ou melhor, não bota não Senão vou falar É você, ô bisourinho É isso aí, mano Vai ser o último round dessa noite E não podemos deixar quieto E não vamos deixar cair essa porra É batimão, tá terceiro round Quem começa? Cúlio começa! Só quem quer ver a desgraceira Geral! Suco de fruta é ideia nem alheia Ô Mike, me dá um cigarro pra esse cara Porra, é na orelha É isso que eu faço Eu faço improvisado Você sai deste lado Na batalha não é descolado Bota a orelha assim, tem a glória Acendo ele Venho e apago sua história Calma aí, calma aí Ei, mirei mininha dura Sentiu o efeito Põe na sua estante E vê se aprenda a rima direito Rima direito, cê é canário Aquilo que deu e escreveu Nem o MC aqui apaga Sabe? É isso que eu tô falando, irmão O que ele escreveu Não vai acabar, cê é cuzão Só que o que cê escreveu Foi decorada Calma que eu vou explicar Nessa caminhada É tipo o de Lopes Eu tô no abs Só que o dele é decorada Ele escreveu de Lopes Escreveu de Lopes, não Sabe por que eu tô fazendo agora na sessão O que eu faço nessa trajetória Minha caneta é dourada Escrevendo toda a minha trajetória Sério? Cante e propaga Já eu escrevo de Lopes E sua rima não apaga Falou? Nunca te desenrola Eu escrevo de Lopes E meu rap vai pra escola Vai pra escola E o gulho te apaga Passei a borracha, cê falou Caralho, borracha Aí não deu pra entender Acabando com você Já mantendo meu proceder Boa, eu senti o efeito O cara é borracha com borracha Não aprendeu rimar direito O gulho te desenrola Esquece a borracha Volta pra escola Muito barulho E palmos nessa batalha, família Isso é batalha da aldeia, caralho Tem que respeitar Encosta É no centro de Barueri Quem é de quebela tem que fortalecer o movimento Certo? É isso mesmo Pegou a visãozinha, papai? Mano Agora É com vocês Cês prestaram bastante atenção Nas rimas Aê Vocês são júri Vocês são os jurados Então, mano Chegou o grande momento De ver quem vai ser o campeão Dessa edição mágica A primeira de 2020 Que com muita honra e glória, mano Fizemos uma noite maravilhosa Ao lado de vocês Então, mano Votação Por ordem de rima Barulho para as rimas De gulho Cade Cade MC Dá humildade, Cade Esse moleque aqui, velho É isso que eu ia falar Fala aí Fala tu, então Fala tu Se liga Se liga Na edição dessa Normalmente O público já vem para a batalha Para ver o seu MC Tá ligado? Hoje o moleque colou E tirou os melhores, parça Ele tirou os melhores Porque eu estava tremendo Para batalhar com o Johnny Tá ligado? E ele veio e tirou Morou? Então, parça Não desacredita do seu sonho Ele não desacreditou Ele está aqui E olha só Vou falar uma fita séria Ele está aqui hoje No final do ano Pode estar lá no nacional Sendo campeão Morou? Não desacredita do seu sonho não Pernambuco está na casa Certo, mano? Bom, mano Só satisfação de verdade Muito obrigado a todo mundo Que gritou pela minha rima Que acreditou no meu sonho Tá ligado? Mas, mano Eu tenho minha família Eu tenho todo mundo Que está torcendo por mim Lá em Pernambuco Tá ligado? É por eles que eu faço Mas antes disso, mano Eu faço pelo meu irmão John Lennon Tá ligado? Que ele morreu E o corpo nem voltou Para a casa dele Tá ligado? A mãe dele não pôde nem enterrar Então, tipo Pô, já sou um vitorioso Tá aqui, tá ligado? E ele me ensinou muita coisa Pô, John Lennon Eu dedico todo esse verso a ti, irmão Muito obrigado Por tudo que você me ensinou Valeu, Batalha da Aldeia Tá ligado? É nóis Licença aqui, por milha Eu queria falar uma coisa Cante Depois a gente monta uma roupa para você Porque hoje, mano Esse moleque merece Tá ligado? Uma salva de palmas aí, ó E você pode ir para lá Para você, você vai nascer Tá mais tranquilo E aí, Gullio Tá felizão, pai? E aí, você esperava conhecer o Thiago Ventura Hoje? Pô, mano Eu pensava Se eu ver esse cara no vídeo, tá ligado? Eu falava Caralho, mano Esse cara me representa muito Ele é muito engraçado Já assisti todos os seus vídeos E lança mais fila de piada Eu não quero que você pare, não Lance mais É isso, tá ligado, mano? E hoje o cara faz um beatbox, mano Uma batalha, tá ligado? Eu vivi um sonho, mano Eu não quero acordar de verdade Eu tô vivendo um sonho Muito obrigado Aê, na moral, tio Pera aí Nem preciso de velocidade Eu conheço todas as ruas da minha cidade Liaturas querem me encontrar Mas toma a ilusão Seu jutsu do Itaja Joga mais Coldain nessa Sprite Tudo roxo, observa a noite